Uma grande vitória para o Rio Grande do Sul, um grande dia. A gente consolida a parceria público-privada da Corsã para a região metropolitana de Porto Alegre, que vai viabilizar mais de 2 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos para chegarmos a 90%, sairmos dos cerca de 30% de esgotamento sanitário tratado para quase 90% do esgoto tratado na região metropolitana. Vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a saúde, melhorar o meio ambiente, despoluindo os rios da região e também vai melhorar a economia dessa região, porque é investimento em obras, obras que geram empregos, que geram arrecadação na região metropolitana de Porto Alegre. Um grande dia que nós comemoramos, que vai melhorar a vida da população gaúcha nessa que é a maior parceria público-privada em esgotamento sanitário, em saneamento básico no Brasil, na atualidade, neste momento, de um governo estadual. O Rio Grande do Sul sai na frente com tantos outros projetos que nós vamos levar adiante em outras regiões no interior do Estado, que também vamos fazer PPPs, nas concessões que estamos preparando de estradas e também nas privatizações, modernizando o Rio Grande do Sul, gerando investimento e desenvolvimento para o nosso Estado. O Rio Grande do Sul, gerando investimento e desenvolvimento para o nosso Estado. O Rio Grande do Sul, gerando investimento e desenvolvimento para o nosso Estado.